E o chefe que vai preparar aquele banquete é apaixonado por gastronomia desde a infância, quando ele costumava auxiliar sua avó no preparo de massas, isso no porão da casa, olha que legal. E depois de desenvolver as suas habilidades com um amigo napolitano radicado no Brasil, ele esteve à frente do restaurante Ficus, Max Boutiquim de Comidas, até o ano 2000, quando inaugurou o seu charmoso e intimista bistrô no Jardim. Talento gastronômico deliciosamente preparado pelo chefe Max Abdel. Como vai, Max? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, um prazer enorme estar aqui. Eu, para com isso, como é que você tem? Um prazer. Obrigado, querido, obrigado por ter vindo. Bom, Max, na convidativa casa, que você tem de apenas 36 lugares, olha que coisa intimista e gostosa, os clientes podem desfrutar de uma cozinha variada e criativa. A cada dia são oferecidas opções diferentes, é isso? É, eu tenho um cardápio curto, enxuto, e que eu vou variando uma série de pratos e a gente varia todo dia. Agora, o prato que eu estou trazendo hoje aqui é um dos que tem permanentemente, que é a nossa berinjela. Se você vai fazer berinjela, que berinjela você vai fazer? A parmediana. Com toda certeza, o convidado meu aqui deve ser vegetariano, porque sempre que tem um prato que não tem carne, eu sei que quem vai sentar aqui não come carne, deve ser isso, com toda certeza, eu não sei quem é que não come, mas pode ser absoluta certeza. Eu fui criado numa casa de um pai que é vegetariano, meu pai, eu não, eu sou onívoro, eu como tudo. Quando o cara fala, se eu come carne vermelha, eu digo, como carne azul, verde, cor de água, como qualquer coisa, como tudo. Mas tem pessoas que não comem carne e a gente respeita, que é o caso do meu velho. Deve ser isso, não tenha dúvida. Mas com certeza, a berinjela, eu acho que ela preenche todos os... Eu gosto muito de berinjela, eu gosto, eu gosto de tudo. Então, gosto de berinjela também. Olha que linda tá sua berinjela lá no vídeo, olha que beleza. Lindo. É uma paixão, uma paixão. É. A berinjela ou a gastronomia? A gastronomia, mas essa berinjela é o nosso carro-cheque. É mesmo? É. Então, olha que coisa, tô curioso pra provar então sua berinjela. Que é bonita ela é, se for 10% do sabor o que tem, de... Olha, é uma obra de arte, pode ter certeza, Max. Olha ali, ó, ó, ó. Olha que capricho. Tem sobremesa também? Tem uma sobremesa. Qual é? Uma torta de chocolate com nozes e uma... Coisa. Uma caldinha. Tudo de bom. De chocolate. Quero agradecer a adoção. Pra adoçar um pouco a nossa vida, que anda muito ácida, muito, sei lá o que, amarga. Eu quero agradecer a presença do chefe Max Abdo, que assina a cozinha do Max Abdo Bistrô, que fica na rua Peixoto Gomídia, aqui perto da gente, 1658, no Jardim. Então, lá pra baixo. Então, Peixoto Gomídia, 1658, no Jardim. E o telefone dele é o 3062-5557. 3062-5557. Eu tenho um querido amigo que mora na Peixoto Gomídia. Paulo Bonfim. Mora em frente. Mora em frente. Então, eu conheço a tua casa. É o príncipe dos poetas brasileiros. É. Que está hoje, se não me engano, hoje, não, amanhã, está completando 50 anos da Academia Paulista de Letras. É, ele é ligado a um grande amigo meu, o Dudu Santos. Sim. Um artista clássico maravilhoso. O Dudu fez ilustração. E eu tenho um painel do Dudu Santos dentro do meu bistrô. Ah, que bacana. Ele fez ilustração pra livro do Paulo, é maravilhoso. Daqui a pouco o Paulo vai estar com a gente, não tenho dúvida.